O programa Giro de Notícias Boa noite, está no ar pela TV Talibáia Notícias, o programa Giro de Notícias Hoje, quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 A partir de agora, vocês vão ficar por dentro de tudo o que está acontecendo Ou aconteceu de Barra do Tarratio, na região, no Brasil e no mundo Programa Giro de Notícias Jornalismo Informação Credibilidade Política Esporte amador O dia-a-dia da cidade A melhor equipe de jornalismo da TV Baiana De segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 12 horas Uma hora de jornalismo sério e transparente Com Tony Bahia Olha, constante falta de energia elétrica ali gera queixas E moradores e comerciantes estão na bronca É isso mesmo As frequências falta de energia elétrica Tem preocupado os comerciantes e moradores do município de Paulo Afonso aqui na Bahia A população dos bairros que integram o complexo do BTN é a que mais sofre com a falta de luz É isso aí, TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você Vamos que vamos! Belém de São Francisco, Pernambuco Olha, contagem regressiva ali para a inauguração do primeiro catamarão da cidade É conhecida ali, conhecida como a terra dos primeiros bonecos gigantes do Brasil Terra das Ilhas A cidade de Belém de São Francisco Aqui no Pernambuco É, em Itaparica Aguarda com ansiedade pela inauguração do primeiro catamarão É isso aí São das águas ali próximo no dia 2 de março Segundo dia de festa ali dos bonecas na cidade Iniciativa de investir no primeiro catamarão de Belém de São Francisco É do advogado e empresário Dr. Tadeu Sá Obrigado Tadeu, aquele abraço para você, aquele abraço para todos aí Que fazem o balneário aí, som das águas Muito bacana mesmo, muito bom A TV Tony Bahia agradece de coração a você que está aí Não só em Belém de São Francisco, mas em toda a região A TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você Vou rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com mais informações Não saia daí A TV Tony Bahia Notícias Se inscreva no canal 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 O parlamentar lembrou que Infelizmente não é algo Anormal no Brasil Ainda ter escolas Degradáveis, alunos Sem transportes Escolar ou merenda E professores também Péssimo salário Esse problema é de remanso Aqui na Bahia TV Tone Bahia Notícias Ao vivo, ao vivasso Muito obrigado a você Quem sabe não faz ao vivo Quem sabe faz ao vivasso Graças e paz Graças e paz Eu sou o pastor Edmilson De Itacuruba, Pernambuco E eu quero Parabenizar e abençoar A TV Tone Bahia Notícias Que o Senhor Seja o seu guia sempre E parabéns por esse grande trabalho É ao vivo É ao vivasso Deus abençoe Quem sabe não faz ao vivo Quem sabe faz ao vivasso Quem sabe não faz ao vivo Quem sabe faz ao vivasso Quem sabe não faz ao vivo Quem sabe faz ao vivasso Estamos de volta aqui no programa Giro de Notícias Desta quarta-feira legal Aqui de Barra do Tarrachil Esta noite maravilhosa Muito obrigado a você Que está aí colaborando Com a TV Tone Bahia Notícias Olha, você lembra aí Da reportagem Que a TV Tone Bahia Notícias Fez ali no dia 24 Domingo Daquele morador Daquele senhor O idoso Ali Que teve sua casa Alagada ali Pela chuva A gente publicou aqui Eu mandei as imagens Ali para a secretária De Assistência Social Do Crais A Nicélia Fonseca E ela nos atendeu E já tomou providências Ontem mesmo Fez uma reunião Parabéns, Nicélia Parabéns ao pessoal Aí no Crais E tomou uma decisão Aí Segundo ela De início Alugou uma casa Outra casa Para colocar o idoso Ele vai ficar ali Enquanto eles Tomam outras providências Vão ali Ao Ministério Público Ao promotor Para ver uma solução melhor Para o João Batista É isso aí Muito obrigado A você TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto De você Hoje pela manhã Estivemos ali Na rua da Ásia Aqui em Nibarra do Tarrachio Os moradores Ligaram para a nossa redação Reclamando ali Na bronca Com a Coelba A Coelba Não vem atendendo As solicitações Ali dos moradores Tudo por conta Do fio elétrico Da Coelba Que está ali Passando por cima Das árvores De duas árvores E está pegando fogo O vento ali Desses dois dias Aí em Nibarra do Tarrachio Por conta da chuva Batendo e pegando fogo Veja a nossa reportagem Moradores da rua da Ásia No centro do distrito De Barra do Tarrachio Está na bronca Ali com o pessoal Da Coelba Tudo aconteceu Por conta Dessas imagens O fio elétrico Que passa Por cima das árvores Está pegando Aí nas árvores Vocês estão vendo as imagens E pegando fogo A ventania bate O vento bate nas árvores E o fogo acontece Durante a noite E durante o dia Uma aposentada Está revoltada Nessa residência Tem uma criança Ali Uma garota Especial Segundo A moradora Já ligou para a Coelba Que diz que vem hoje Vem amanhã E nunca chega Veja as imagens Com exclusividade Da TV Vocês viram as imagens Exclusivas da TV Tony Bahia Notícias Tentamos ligar Para a Coelba Mas não conseguimos Mas a moradora Ali da residência Da Ásia A Maria Luzia Falou com exclusividade Indignada Chateada Com a Coelba Ela até Depressão Ali teve Pressão alta E tem uma garota Especial Na casa Veja Na nossa Reportagem A rua da Ásia Da Sepac Sofri muito Do medo Que eu tive O fio Pegando o coco Pegando o fio Três dias Hoje que nós ligamos Ele não dá Aos a dia E minha pressão Desde ontem Que subiu O sujo foi grande Queimou a geladeira Queimou tudo E tem uma menina Aqui especial E era gritando Chorando E eu tenho 71 anos E minha pressão Só ia subindo Que é um perigo E eles não dão Nem ousadia Mostra aí Conta aí Luzia Aí a senhora Já ligou pra eles E o que é que eles disseram? Que bem Como é que eles iam Ontem 10 horas da noite Até 10 horas da noite Que vinha Até agora Não apareceu Obrigado Aí a Luzia Como é chamada A Luzia Ali da Ásia Os moradores Todos revoltados Segundo a Luzia Já foi duas vezes Ali Na agência Aqui de Barra da Agil Onde paga A energia Onde pede Para religar Ligar E até agora Ele só diz Que vem E não vem É um absurdo Cadê você prefeito? Cadê vocês vereadores? Vamos comprar Essa briga aí Tem que tomar providências Não pode ficar assim A Barra tem dono E o dono É você morador É vocês moradores É o dono De Barra do Tarragio O Barra do Tarragio Não está jogado Para as cobras não Os vereadores Que estão assistindo Essa matéria O prefeito Vai tomar providências Não pode acorrer Para fazer o que quiser E se acontecer Que Deus me liga Guarda alguma coisa Como eu disse aí Agora há pouco E ela disse na reportagem Tem uma garota especial lá Muita gente Não é especial Ela é boa Não Ela tem problemas Problemas de saúde E fica se assustando A noite inteira TV Tone Bahia Notícias A TV mais perto De você Aqui é assim Quem sabe Não faz ao vivo Quem sabe Faz ao vivaço Quem sabe Não faz ao vivo Quem sabe Faz ao vivaço Quem sabe Não faz ao vivo Quem sabe Faz ao vivaço TV Tone Bahia Notícias Quem sabe Não faz ao vivo Faz ao vivaço Granja Moraes Apresenta 30 de março No parque de exposições Festival do Rocha Os grandes fenômenos Da música Pela primeira vez Junto Tairone Tairone A voz marcante Que conquistou o Brasil A água já se encontra Dentro do povoado Ali da Vazer Da Ema Que bacana Entre aí no blog Do Tone Bahia Vocês vão ver as imagens Olha As obras de construção Da adutora Que levará água portável Aos povoados De Caraíbas E Vazer Da Ema No município de Xoxa Bahia Encontra-se Bastante Aceleradas Já podemos Comemorar Pois as Escavações E colocação De Encarnação Já pode ser vista Dentro do povoado Da Vazer Da Ema Os moradores Daquela localidade Estão ali Enradiantes Muito obrigado Aí ao pessoal Da Ema E não espera A hora De poder Abrir as torneiras E ver a tão sonhada Água Xorrar E aliviar Tantos Anos De Apertor Por conta De falta De água Ou da água Parabéns Prefeitura Municipal De Xorra Xor Aqui é assim A gente faz as críticas Quando é preciso Mas também sabemos Elogiar Sabemos ver Enxergamos Né E a gente Não tem partido A TV Tone Bahia Não tem partido E o partido aqui É o povo É a necessidade Muito obrigado A vocês Olha Muito obrigado A todos De Rodela Xorra 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 Abaré Macorulé Sansaité Projetos Pedra Branca Iarapicum 7 e 8 Itacoatiara Minha querida Pernambuco Belém de São Francisco Cabrobó Arrocó Santa Maria da Boa Vista Floresta Petrolândia Itacuruba Obrigado Alagoas Sergipe Maranhão O Brasil E o mundo Se liga aqui Na TV Tone Bahia Notícias Vem aí O maior Festival do Arrocha Festival do Arrocha É ali na cidade De Paulo Afonso Bahia Granja Moraes Apresenta 30 de março No Parque de Exposições Festival do Arrocha Os Grandes Fenômenos Os Grandes Fenômenos da Música Pela Primeira Vez Juntos Tairone Tairone A Voz Marcante Que Conquistou o Brasil César O Tidão E você Ciel Rodrigues E ainda Kev Johnny E Elinho Ventura Festival do Arrocha 30 de março No Parque de Exposições Em Paulo Afonso De volta aí Com a última parte Do programa Giro de Notícias Vamos falar agora Do esporte amador A Copa TV Grande Rio De Futsal 2019 Vem aí Dia 23 de março TV Tony Bahia Notícias Entrevistou ali Um dos membros Um dos membros ali É Da arbitragem Eles estão fazendo A preparação ali Os arbitragem Muitos árbitros É o Jailson Soares Muito obrigado Jailson Soares Copa TV Grande Rio É aqui na TV Tony Bahia Notícias Tá chegando a hora De balançar a rede E torcer pela sua equipe Do coração Vem aí A Copa TV Grande Rio De Futsal 2019 A TV Tony Bahia Apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Um resumo das principais Notícias Esportivas Da região A partir de agora Com Tony Bahia Olha A nossa reportagem Teve acesso ali A um dos organizadores Um dos corpos ali Dos membros Da Das arbitragem Que vai É Ser responsável Pela Copa TV Grande Rio De Futsal Edição 2019 Eu estive conversando Com o Jailson Soares Via WhatsApp Antes Antes ali Os árbitros Da Copa TV Grande Rio Eles estão ali Se preparando Se preparando Para A disputa Da competição Física Ali em caixa É isso? Eles estão fazendo caixa Preparação física E é muito bom Ele falou Com exclusividade Aqui A competição Começa no dia 23 de março Neste ano Segundo O coordenador De arbitragem Da Copa O período De preparação Está servindo Para Trossar Mais Os árbitros Do torneio Assim como Os jogadores Que vão participar Da 23ª emissão Da Copa TV Grande Rio De futsal 2019 A equipe De árbitro Do torneio Está pegando Pesado Na pré-temporada Desde o início Do mês De fevereiro Os 13 árbitros Dois árbitros Anotadores E os dois Cronometristas Estão ali Aprimorando A parte Física Muito bem Além de jogadores Treinar Fazer física Para participar De qualquer competição Ali Competição Os árbitros Também faz isso Está de parabéns Aí o pessoal Vamos Com a entrevista Com Jailson Soares Ali Na cidade de Petrolina Jailson Muito obrigado Por você conceder Essa entrevista Boa noite E fique à vontade Para explicar Como funciona Esse treinamento E essa arbitragem Da Copa TV Grande Rio De futsal Boa noite Boa noite Ninho Eu vejo isso Essa questão Arbitragem É uma coisa Que a gente Há uns Três anos Atrás A gente deu início A uma Uma questão De preparação Na verdade A gente já tinha Esse projeto De preparação Há muito tempo Porém Era voltado Especificamente Para questões De regras E não tinha A intensidade Que nós temos Hoje Certo No início Do mês De fevereiro Nós tivemos Nosso primeiro Encontro Com a organização Da Copa TV Grande Rio Com a coordenação Geral Através da pessoa De nossa amiga Joana Morim E em seguida O professor Rogério Grande Juntamente comigo Certo Reunimos O grupo Da arbitragem Certo E isso foi Uma Um feito Grandioso Porque a gente Deu o primeiro Passo Para a Copa TV Grande Rio De 2019 E esse Esse trabalho Ele é voltado Para Condições técnicas Condições físicas E condições emocionais Isso é um Um processo Que a gente Faz de trabalho Juntamento Com toda A equipe De arbitragem Que vai desde Do nosso Administrativo Da nossa Coordenação técnica Da coordenação De arbitragem Até com Profissional de saúde Que participa Junto conosco E aí vem A arbitragem Que a gente Faz esse trabalho Também Com o intuito De interar o grupo Você está entendendo? E precisa Dessa interação Então a Copa TV Grande Rio Para a gente Para os árbitros Ela começou Desde o início De fevereiro E para o nosso Coordenador técnico O professor Rogério Grande Na verdade Ela é uma Copa Que ela vai ligando De um ano Para o outro Para ele Para a nossa Saudosa Joelma Murila Nunca termina Uma edição Se encerra E na semana Seguinte Já está começando A outra Então é um trabalho Que a gente Faz com muito Carinho Muita dedicação E nós temos Assim Uma honra Muito grande De participar De um evento Dessa natureza Que é para nós Sim O maior evento Do Nordeste Do Brasil Aí vocês Ouviram Jair Eu sou muito educado Nem me conhece Nem eu conheço Mas eu peguei O whatsapp dele Liguei para ele E educadamente Ele nos atendeu TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto De você O programa Giro de notícias Às 10h da quarta-feira Vai ficando por aqui Eu prometo Voltar amanhã Se assim O bom Deus Nos permitir Porque aqui É assim Quem sabe Não faz ao vivo Quem sabe Faz ao vivaço Boa noite Tarrachio Boa noite Meu Brasil Fui